Olá minha galera linda, linda do nosso Brasil, aqui quem fala é o Luciano Aqui é a Lúcia Maroça, mais uma Donchonada em nosso sucesso Chora, viola, choro também É o coração, tá chorando, tá chorando Com saudade de alguém Chora, viola, choro também É o coração, tá chorando, tá chorando Tá chorando com saudade do meu bem Esse alguém que um dia me pertenceu Vou pra longe, longe dos braços lés Existe outro roubopado no meu lugar Ganhando os beijos, beijos que foram eu Agora chora Chora, viola, choro também Meu coração, tá chorando, tá chorando Com saudade de alguém Chora, viola, choro também Meu coração, tá chorando, tá chorando Tá chorando com saudade do meu bem Esse alguém, esse alguém ainda volta pra mim Esse que não, lá no fundo eu sei que sim Saudade é roxa no meu peito e não tem jeito Era uma viola, viola, manhosa e chora sim Ai, 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 agora chora Chora, viola, choro também Meu coração, tá chorando, tá chorando Com saudade de alguém Chora, viola, choro também É o coração, tá chorando, tá chorando Tá chorando com saudade do meu bem Chora, viola, choro também Um beijo no coração de vocês Tá chorando com saudade do meu bem Tá chorando com saudade do meu bem Tchau